Eu sou calmo e tranquilo, uma perfeição Mais atento e veloz como um troncão Um prodígio tão novo, destaque ao brilhar da lua Eu sou só mais um garoto e meu nome é que lua Eu só me porto com as minhas amizades Recusei o meu destino e segui Então mesmo que ele me persiga Seguirei fazendo o melhor pra mim Sabadinho eu já tô pronto pra briga Nem que meu irmão tentive me impedir Tirei minha agulha pra mudar minha vida No meu passado coloquei um fim Sou só mais um garotinho criado pra ser bom Renegados ou dick ao lado de gol Vou fazer o que for, meu futuro se molda Imagina da dieta, se não vinha o meu instinto, o assassino me controla Me torna mais a gás, ele sai, sabe mais Contra mim é uma batalha, me derrota, nega pais Sabe que não tem mais, a minha mente é sem paz Com o dedo de sangue, tá seu destino com meu pai Mas a hora cai, com o ensaio do meu pai Chama-se a pessoa demais, fico meus ideais Sou quem lua é o dick, melhor crime é vício Se bater de frente cê cai Eu fui envenenado no passado Mas também fui torturado Assim que eu fui treinado pra Ser um assassino na 10% ou um garoto Eu faço muito mais que o dobro do que qualquer assassino Pois tudo aqui eu posso Como arrancar o seu coração em um piscar de olhos Que lua brilhante, tão flamejante É um lugar como esse, eu tô tão faminto Se for inimigo, corra seu maldito Quando eu desperta o meu instinto assassino Ah, eu quero assassinar A minha presa eu quero matar Meia essa salva eu vou te caçar Frente em minhas guerras não vai escapar Que lua, mais que lua Em meio ao seu brilho sabe a quem foi se rasgar Libera o meu instinto sabe que eu tô sofamido pra acabar com os inimigos que quiserem me enfrentar Você pode até sentar Não pode me deter Só vou te matar Você tá tentando correr E nem você não escapa a cara Fui criado pra matar O assassino do trovão Que eu, que eu, que eu De lua Brinquedo de criança Mas quem diria que se tornara arma de matança Na minha montanha está mais letal de uma própria lança Forte com velocidade, consequência minha arrogância Como a miséte de gom O roco no enxergo Farei meu próprio caminho Pode sujar, tô certo Não quero ser usado pela família como boneca Tem que se sentir medo quando o meu nem eleva Meu germapodera vem com Dentro dessa criança ao monstro Eu fui treinado pra suportado Seu tempo contra mim acabo Sem piedade E sem compaixão Elevo meu nem Força do trovão Veja que lua libera seu poder com força de aceleração Godspeed Se derrota o seu corrente eu te bato então revite Você não vai suportar o poder do meu Godspeed Não me irrite dei limite Admito que eu sou forte Expondo todo o seu corpo como uma dinamite O chão que todo transmite Mas mudo as direções Resolver bater de frente Eu sabe quem fica no chão A minha aura transparece Emanando grande pressão A qual faz inimigo eu sofrer ataques Sem sequestação Não é seu dia de sorte Com meu índice entomicida Veja a face da morte Que veio tirar sua vida O meu passo sombrio De causa calafrio Tem que se sentir medo só de ouvir o nome Kill Que lua brilhante Que lua brilhante Tão flamejante É um lugar como esse Eu tô tão faminto Se for inimigo Corra seu maldito Quando eu despertar O meu instinto assassino Ah! Eu quero assassinar A minha presa eu quero matar Meia essa salva eu vou desfaçar Crente em minhas garras não vai escapar Que lua Mais que lua É meio ao seu brilho Sabe a quem foi se rasgar Libera o meu instinto Sabe que eu tô tão faminto Pra acabar com os inimigos que quiserem me enfrentar Yeah! Você pode até tentar Mas não pode me deter Só vou te matar Tenta tentar correr Meia você não escapa a cara Fui criado pra matar O assassino do trovão Kill 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 Que lua Tizinho Does ur� Gordas Do L recto Tu Um Transcrição e Legendas Pedro Negri